o caminho aqui é difícil né imagina não então aí você imagina será que tem caminho você imagina um senhor trabalhador né na cadeira de roda ficar preso dentro de casa cara não tem um lugar desse aqui cara fica louco cara depressão um mato cara tem caminho vem junto Cuidado cobra hein pessoal e olha essa casa velho que casa sinistra caraca velho e olha aqui ó o cara do céu e as árvores é praticamente entrando dentro de casa e licença e foi bicho não sei e tem alguém aí e a gaticha e o fogão aqui ó e pegar eu e só tamanho da aranha e é um banheiro o fogãozinho a lenha e cuidado ó a estrela tá caindo tava molhar essa casa aqui e aí pessoal já eu falo para vocês olha aqui cara e olha aí você tá caindo e olha lá cara será que choveu aqui olha lá Tiago cuidado tá caindo cara cuidado ó tá caio tá caio tá caio ali a gente não sabe se tem manifestação aqui se tem uma manifestação isso aqui cai tudo de nós olha aí olha que sinistro isso aqui olha que sinistro isso aqui deixa a porta aí opa ó ó o que que foi isso o que foi isso o que foi isso o meu rádio vou tentar falar o rádio o meu rádio oi 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 Então? Acho que era um sinal, Thiago, isso aí. Eu acho que daqui já é um sinal, a gente já podia ligar o espírito de bolas. Galera, seguinte, nós estamos aqui numa casa, nessa casa que morava um senhor. E esse senhor, ele era um cara muito trabalhador. Vocês viram como que é difícil o acesso pra chegar nessa casa aqui. E ele era um cara muito trabalhador. Ele é aquele cara que ficava o tempo todo fazendo as coisas, não parava. E ele, aqui na propriedade dele, ele andava de cavalo. Teve um dia que ele estava andando com o cavalo dele. E o cavalo empinou, ele caiu. E ele, eu não sei o que aconteceu com ele, mas ele ficou paralítico. Eu não sei se ele quebrou a coluna, se ele quebrou as pernas, o que aconteceu. Mas ele ficou paralítico, ele não podia mais andar. Ele ficava na cadeira de rodas. E ele foi ficando em depressão, ele foi ficando desgostoso da vida, porque ele não podia sair da casa. Vocês viram no quintal ontem como ele saía, ele ficava preso dentro de casa. Ele pegou a arma dele e tirou a própria vida aqui dentro da casa. E muitas pessoas relatam que ele aparece e assombra o local. A gente nem entrou esse negócio que fica desligado. Fica 24 horas ficando no meu colete. E tentou se comunicar. A gente vai tentar uma comunicação, demorou? Sim, vamos terminar só de olhar ali. Vamos. Cara, a história desse cara é muito triste. O senhor quer se comunicar com a gente? Cuidado. Cadê o split box, amor? Olha, ele é caindo. Passa o K2, passa o K2. Olha aqui. O senhor quer se comunicar com a gente? Vai, fica junto. Olha o sinalzinho. Nossa, o tanto de bicho. Tá dando sinal? Tá. Olha a gatilha. Olha o meu sinal, é aqui. Olha a gatilha. Me presta o split box, Thiago. Quando tá aí? Tá aí, segura aqui rapidinho pra mim. O que, menino? Olha a gatilha. Que nojo. Você pegou a gatilha na mão? Peguei. Que nojo. Era pra você ter segurado. Tá louco? Vou ligar ele. Dá uma olhada aí. O que é isso aqui, Thiago? Adjuntor. Se o senhor estiver aqui e quisesse comunicar comigo, o meu nome é Thiago, o dele é Thaís e o dele é Wellington. Nós viemos aqui pra saber a sua história. Que energia daquelas antigas. Olhou aquele quarto ali? Olhei. O que seja que esteja aqui nessa casa. Pode falar com a gente. Foi o senhor que deu um sinal? Ou foi outra coisa? Gente, eu vi uma cara ali, ó. Aonde? Ali. Você viu? Vi. Aonde? Aqui, ó. Deformada. Você tá brincando? Não. Você viu também, ué? Não. Eu vi uma cara deformada ali. É o senhor? Tiago, tá vendo a janela? Vai ver alguma coisa? Não. Pode falar com a gente? Sim. Espera. Vamos prestar atenção aqui. Foi você que tentou se comunicar pelo meu radinho aqui? Foi. Porcaria. Porcaria. Você não conseguiu me ouvir? Estou te ouvindo agora. Foi o senhor que eu vi aqui? Era um monstro deformado, um olho só. Um olho só. Um olho só. Creio que sim, tio. Um olho só. Ia ser parte caída assim, ó. Era o senhor? Credo. A gente estamos aqui pra saber a sua história. Foi nos pass... Eu sei. Foi nos passados que você sofreu um acidente de cavalo. Eu acho que tem alguma coisa ali, ó. Você confirma isso? Exame. Isso mesmo. Tiago, isso aqui parece faixa de curativo. Será que era dele, ó? Isso. Isso. Era seu? Eu relei nisso. Eu relei. Ah, eu não sabia. Claro. Claro que sim. Espera. Depois do acidente, o que aconteceu com você? Falei. Eu relei. Não andei. Não andei. Não rola. Cadeira de rodas. Você viu? Você ficou na cadeira de rodas? Falei. 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 Eu vi de novo. Eu vi de novo. Calma, calma. Calma. Eu vi. Você pode aparecer pra gente? Não, não. Cuidado, Thais, cuidado. Não ponha a mão. Não ponha a mão. Você pode aparecer pra mim? Ajoa. Só pra ela, só pra ela, só pra você Eu vi você Você pode entrar na casa? Cuidado, Thais Claro que sim O que aconteceu Que você tirou a sua vida O que? Fiz barulho no telhado Matei meu melhor amigo Você matou o seu amigo? Isso Meu cavalo Entrei, entrei Fica aqui, fica aqui, fica aqui Ó, não precisa fazer mal pra gente, tá? Cuidado, Aranha Você falou que matou o seu melhor amigo O seu melhor amigo era o seu cavalo? Claro Por que você matou ele? O acidente Você está em mal cômodo agora? Você me viu? Não Sala Cozinha, parece Sabe que ele está andando pela casa? Você poderia falar mais sobre a sua história? Você está aqui? Sim Na onde? Fogão Ele falou no fogão Filma, vai que a câmera pega alguma coisa Filma Eu não estou vendo nada Você está aqui? Você pode girar em mim? É lógico Cuidado, Thais Cuidado Dá pra sentir alguma coisa? Filma O que foi? Foi ele? Sim Sim Vem perto de mim, Thais Vem perto de mim Sim Ó, Aranha, atrás de você Ele bateu assim, ó Foi Calma Ele não quer um mal nosso, eu acho O que você que é? Fiz certo? Não fiz certo O que você não fez certo? Meu cavalo Será que ele se arrependeu de ter matado o cavalo? Por que você está falando do seu cavalo? Sim O cavalo O que que tem o cavalo? Meu O seu cavalo? Me arrependi Você se arrependeu? Sim Sim Você arrependeu do que? Vai Calma Calma Tiago, você viu o que ele fez? Eu vi, cara Tomou Você se arrepende de ter matado o seu cavalo? É isso? Sim Será que ele matou o cavalo porque... Porque ele achou que a culpa do acidente foi por causa do cavalo E na hora que ele matou o cavalo, viu que... Que nada mudou? E ele se arrependeu? Sai, sai, sai Você viu o correndo aqui? Aham Passou atrás de mim Barulho de cavalo Não era barulho de cavalo? Eu escutei, é trotando o cavalo Trotando, cara? Eu vou lá O que é isso? É meu? É isso, né? É meu? Cara, o cavalo tava trotando aqui Eu escutei Passou atrás de mim Eu escutei, cara Olha se você consegue ver alguma coisa aqui Foi o seu cavalo que passou aqui? Ah, olha Foi sim Cara, que impressionante, cara Você vai ver alguma coisa aqui? Tô tentando ver, mas não consigo ver nada Tá muito escuro Você consegue andar no cavalo? Claro Depois que morri, sim Cara do céu Ele passou com o cavalo aqui Meu Deus, véi Você pode aparecer? Oh Passou ali também, Thiago Ele tá odiando a casa Ele tá odiando a casa Sai daí, sai daí Sai daí Por que você tá correndo em volta? Cara do céu Você pode aparecer? Thiago, você vai me dar risco? Eu não sei, cara É mil Você viu o rosto dele? E aqui Ó, ó A gente vai embora, tá bom? Você nos permite a gente sair de sua casa? Em paz? Tá lindo Pra quê? A gente quer ir embora Então vai Ele deixou Vai, vamos aproveitar e vamos embora logo Cara do céu Pô, véi Pô, véi Isso é impressionante Isso, cara Oi, quem? Aqui? Amor, é o rádio Meu rádio, cara Oi? Pode falar Pode falar Será que ele quer falar mais uma coisa? Eu não sei Eu não sei Ele falou que a gente podia sair Outra hora, a gente vai É bom nem voltar Vamos embora, vamos embora, Thiago É bom nem voltar, cara Você ouviu o valor aqui? Eu escutei ele falar no rádio Você é louco? Corre 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 A CIDADE NO BRASIL